Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor DJ Metidinho E o brabo tem nome Ô, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, use esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro Ô, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, use esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete com pressão 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 Ô, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, use esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor DJ Metidim E o brabo tem nome Oh, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, use esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Oh, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, use esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete com pressão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, é só piro, cadão Mete com pressão, é só piro, cadão Mete com pressão, é só piro, cadão Mete com pressão Como você tá maravilhosa Com esse shortinho, com esse batonzinho rosa Desce no cigão de jeito que malandro gosta Desce no cigão de jeito que malandro gosta Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor DJ Metidi, e o brabo tem nome